Cantora famosa Maria Bethânia ofende Bolsonaro e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Porque nós somos os primeiros culpados. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. Essa é a Maria Bethânia, uma cantora muito antiga, parceríssima da Ruanê e do governo atual. Em um show em Lisboa, ela disparou contra Bolsonaro e está sendo muito criticada nas redes sociais. Veja só. Faça de mim esse ar de vinho tinto de sangue, pai, inegregível! Viva o Brasil! Pois é, meus amigos, Maria Bethânia é mais uma lacradora que está sendo cancelada nas redes sociais. São os famosos topam tudo por dinheiro e o povo que se lasque. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual nota a Maria Bethânia merece de 0 a 10? Deixa nos comentários.